Essa é a Rua da Juta, aqui fica o Shopping Avenue. Eu vou dar um giro pra mostrar pra você opções de Dia dos Pais pra você abastecer a sua loja. Olha aí, muita gente me pede o bobojá com as blusas de frio e também, olha só, o suéter, gente. Muita gente pediu um suéter pro masculino, que Dia dos Pais vende muito. Tá aqui. Essa loja entrega 10 peças, vou mostrar o contatinho, fica bem na porta aqui, ó, do shopping. Tá aqui, hein, 10 peças e já enviam, hein. Aqui você tem moletom masculino, essa bermuda de moletom. Essa aqui, ela falou que tá acabando, só tem M nesse moletom aqui. É o box 512, ó, entrando da rua, logo você encontra aqui. Olha aí o bobojá com o masculino também, tem aqui, gente, essa loja aqui tem bastante coisa exposta aqui, olha só. Olha a quantidade que tem aqui. Vou mostrar o contatinho deles. Tá aqui, ó, o contato, o endereço, tudo na tela pra vocês, hein. Shopping Avenue, Dia dos Pais, o presente está aqui. Olha aí, aqui também, pro Dia dos Pais, tem mochila, mala de viagem, pochete. São várias lojas aqui, prontinhas pra receber você. Olha só, quantas lojas tem aqui, hein, gente. E é fácil encontrar, hein, gente. Vindo de lado, o Shopping Feminine, lá na frente, estão vendo? Olha só, você vê, hein, vem andando, número 157, já encontrou a avenida. Agora vou mostrar pra vocês opções, por exemplo, de eletrônicos, capinha de celular, tá tudo aqui, ó. Logo na primeira entrada aqui, bem ali do lado, número 157, ó. Entrou por aqui, hein, já chegou, ó, olha só. Tem a garrafinha, o copo, aquele tanto que é, lanterna, tô vendo aqui, fone de ouvido. Tem muita coisa, hein, eletrônico também, power bank. Olha só isso, gente. Muito bom, hein? Tá aqui o contatinho, dia dos pais, é no Avenui. Você procura o quê? A meia-estação, ou já tá procurando primavera-verão? Tem meia-estação, tem primavera-verão, tem a moda casual, clássica também, as blusinhas, a saia que é atemporal e que tá todo mundo usando. Essa aqui, inclusive, no linho, que muita gente me pede, esse conjuntinho no linho, a calça também vem de separada, as blusinhas tem lisa, tem estampada e tem na meia-estação e tem também com essa manguinha, tipo uma regata, assim, que é mais cropped. Tudo isso em um único fornecedor que vai enviar pra você oito peças, olha aí, olha que bonita, gente. Oito peças já enviou. Vou mostrar detalhes das peças, gente, olha só. Isso aqui forma um conjuntinho. Que tamanho que tem, hein? MG e GG. Qualquer peça aqui é MG e GG? Qualquer uma. Qualquer uma. Pode ser a calça, pode ser a saia, MG e GG. Vamos de preço. Soia 35, calça, essa aqui é a cenoura 35, essa aqui risca de giz 35, aproveita que tá com preço bom. Essa aqui também, gente, olha aí, gente. Luzinha manga longa 30, se for essa daqui 25. Muito bom. Aquele conjuntinho você falou que tá quanto? 45. 45. Tudo tamanho MG e GG, gente, olha aí. Então se você gostou, esse fornecedor vai fazer o envio pra vocês em qualquer lugar do Brasil. Vou mostrar o contatinho e a localização também. Fica na Rua da Juta, no número 157, é Shopping Avenue. Onde tá a placa do Avenue aqui? É aqui que você vai entrar pra encontrar o fornecedor. Não tem erro. É só entrar. Chegou aqui, é a segunda loja. Já encontrou, gente. Vou mostrar o contatinho pra vocês, hein? E salva esse contato aí. Tira o print. Tá aqui, olha só. É mini fashion o Insta, gente. Muito bom, hein? Salva esse contato aqui. Olha os telefones na tela, gente. Tira o print. Vou mostrar pra vocês nesse vídeo calça grafite por 38 reais. Bermuda masculina, preço imbatível. 30 reais. Só tem essa cor, mas tá um preço incrível. 30 reais. Tem essa saia cargo, 29,99. Shortinho de 29,99. Tem plus também, que eu vou falar o preço já já pra vocês. Tem calça no plus, tem wide leg, tem jaquetas diferenciadas. Que ela mais... Olha só. É fitness. Muito legal. 49, a jaqueta é fitness, gente. Olha isso. E a jeans também. A jaquetinha com diferenciais. Olha os botões como são. Vou mostrar tudo isso pra vocês. Aí, gente, eu cheguei no local aqui que é fábrica. Ó, tá tudo pronto aqui. Aqui é a mesa do corte. A galera que já tá empacotando. Já tem as meninas trabalhando aqui também. Olha aí. Muito bom, hein, gente? Quando é fábrica, é mais barato e é garantido você receber o produto. Tem um estoque grande pra vocês, gente. Calça tem a partir de 38,99. A wide leg é 49,99. Que é essa daqui, a wide leg. Jeans 100%. Tô vendo mais. Essa daqui também é o jeans 100%. 100% mais grossinha é aquele que faz sucesso na sua loja. Aqui, gente, a Plus é 45, do 46 ao 52. Aí eu tenho a calça no Plus. Mesmo valor também? Mesmo valor, mas ela é de sarja, gente. As lavagens são incríveis. A loja vai fazer um envio de três peças a partir de três. Se for um atacado grande, converse com eles que sai um negócio bom também. Essa daqui é 35, já vai com o cintinho. Tem um pink, roxo, branco. Olha só. Essa aqui, quanto você me falou? 35. 35, gente. Do 34 ao 48 são os tamanhos desse shortinho aqui. O endereço da loja da fábrica é Mendes Júnior, número 472. É fácil, gente, porque ali é a Silva Teles. Veio na Mendes Júnior e já encontrou a loja aqui. Da 7 da manhã até 5 da tarde, eles aguardam por vocês aqui nessa loja, hein, gente. Esse é o Brás São Paulo Shopping Carindéia. Eu cheguei na banca perto da descida da escada rolante. Por quê? Porque aqui tem um moletinho, gente, que é um espetáculo. Olha isso. Tem MG e GG 65 reais. E tem blusinhas dessas aqui da Visco Lycra a partir de 15 reais, como essa que eu estou mostrando. Tem de 15, tem de 17, tem de 20, é isso? É isso, gente. Olha só. E olha as cores das blusinhas aqui. Muito bom, né? São fabricantes. Vão enviar quantas peças, hein? 6. Meia dúzia? Muito bom, hein, gente. Eu achei o espetáculo. E eu sei que você vai mandar mensagem agora, se você também gostou. Pode levar 6 blusinhas? Pode. Se quiser misturar blusinha com os conjuntos de moletinho, pode? Pode. Estou vendo ali 4 cores. Tem mais cores? Tem mais cores no catálogo. Fernando, eu quero ver o contato. Está na tela meia dúzia de peças, excursão, correio, transportadoras. É a NJ, gente. Está um espetáculo. Acabamento impecável. E aproveitando que eu estou aqui no porto, vou mostrar aqui também, ó. Um tamanho grande, 45. Aqui tem aquela blusinha nova, tomara que caia manga longa, gente. Olha aí, no Anahuga, 4 por 100, 25 cada. Olha esse aqui, 45. 45. Tem o de 40, tem o 3 por 100 que eu tomara que caia. Tem esse daqui, ó, que é todo cruzado. Está aqui. Muito bom. E mais cores para você escolher. Essa banca também está aqui na entrada, virado aqui para a rua Alexandre do Pedro. Veio da rua, já encontrou aqui essa banca, que é um espetáculo também, gente. Vou deixar o contatinho para vocês, da JK, quem quiser, inclusive, tirar todas as dúvidas. Estão aqui, ó. Esse aqui é o endereço certinho para vocês. Tem dois WhatsApp aqui para você tirar o print, tá? E as redes sociais, JK.conf. Lá já tem link direto para o catálogo e fala que viu com o Fernando. Sabe aquele vestido de 3 por 100 que você procura? Está aqui, gente. É um tamanho único, o vestido de um G1 tem muita estampa para você escolher. E ele, gente, ó, esse aqui, olha só, ele dá para usar ali com uma ciganinha. Esse aqui já tem um detalhe diferente, um recorte. Deixa eu perguntar para ele se vê esse cintinho aqui. O cinto não, acompanha só para compro o look, ó. E todos esses modelos aqui, de 3 por 100. E aqui tem os de 40 no atacado. Aqui, olha só. Muito bom, hein, gente. Esse G1, único. Esse aqui, ele é um tamanho único, que veste um 40, 42, né? Está aqui. Ele tem elastex na volta toda. Esse tem elástico aqui também e tem essa amarração. Esse aqui é uma manguinha 3,4. Esse também está 50? 50. Qualquer um deles aqui é 50? Viscolinha, hein, gente. Que beleza, hein? Vamos mostrar mais. E aí tem outras estampas aqui também, né? Esse modelo que eu estou mostrando tem no liso também, alguns aqui, é isso? Tem esse modelo aqui. Ó, esse aqui tem no liso, né? Quanto que está esse? 50 também. 50. Estou mostrando a loja para vocês. Tem alguns casacos, Ted. Macacão, tem o macacão. Macacão? Aquele ali? É. Quanto o macacão? 50 também. 50 também, gente. Muito bom, hein? Ah, se você gostou. E aquele curto ali está quanto? É tudo 3 por 100. Aquele ali é 3 por 100. Mas tem sling daquele ou só plus? Só plus. Só plus, hein, gente. Ted Cop é de 30 reais, muitas cores. O grande, gente, ele vai fazer por 40. Então já vai levando porque dá para repor ainda. Tem frente fria chegando, aproveite. Eu vou mostrar agora como é que chega na loja, hein? Esse aqui é o Shopping Albrás. Vocês estão vendo que aqui é a escada rolante que vai lá para o McDonald's. Então nós vamos para a rua e de lá eu vou voltar, hein? Isso aqui é a Rodrigues dos Santos. Vocês estão vendo que este prédio aqui é o prédio do Albrás. Então a referência é assim, chegou aqui, tem a primeira porta, não é essa. Vai estar na segunda porta, você vem comigo e vamos até a escada rolante, ó. A gente vem andando direto, vai passando as lojas. Quando chegar aqui ao lado da escada rolante, que sobe ali para o McDonald's, para fazer alimentação, pronto. A gente já chegou aqui no fornecedor, gente. Então vou conversar com eles aqui. Para envio são oito peças. Pode variar? Pode variar. Excursão, correio, transportadora? Tudo. Tudo o que precisar eles enviam, gente. Nesses números aqui. E Katrina Fashion é o nome, hein? Fala que viu com o Fernando, hein, gente? Onde fica? No Albrás. Tem de 25, tem de 30 e tem de 35, que é o manguinha longa. Eu estou mostrando para vocês aqui um produto sensacional. É aquela modinha que vende muito, gente. Essas de cima são os de 25. São aqueles mais curtos, eles são todos tamanho único, mas como tem elasticidade da Anahuga, eles vestem do 40, 42, 44 tranquilamente. Agora eu vou mostrar para vocês os de 35, que são esses daqui. Olha só. Uma manguinha longa. Tem esse aqui com o detalhe aqui, essa amarraçãozinha aqui na frente. Esse aqui com a fenda lateral, que vocês estão vendo. Esses três aqui, 30, qualquer um deles. A diferença é que esse daqui tem esse detalhe. Esse daqui, olha só. É tipo um conjunto. E esse daqui é mais comportadinho. E a parte de trás dele, olha como é que é. Diferente, hein, gente? Esses são os de 30, né? E aí, o longo. 35. Muito bem. Vou mostrar mais um. São muitas cores também, né? Aí, mudei para esse daqui, olha, 30. De novo, com o arco na frente. Tem mais. 30, 35. Esse aqui, que tem esse recorte aqui na frente. E esse aqui é 30. Então, tem peça de 25, de 30 e de 35. Todos eles no Anahuga, gente. Muito bom, hein? Mostrar o contatinho para vocês, hein? Olha o contato para tirar o print na tela. E quando vier, gente, fala que viu com o Fernando. Quando você vier no Shopping Avenue, olhando de frente, o primeiro corredor da direita, você vem direto e vai encontrar essa fachada aqui, olha. Mecle Modas. Olha, pessoal. Isso aqui é a Rua Silva Teles. Eu estou andando aqui gravando o vídeo para o YouTube. Mostrando todas as vitrinhas. Mas o pessoal me atendeu tão bem aqui, que eu resolvi gravar um Stories aqui para mostrar. Muita gente fica só nos shoppings daquela região do Valtier, do Canindé. E não sabe que aqui, na Rua Silva Teles, Rua Miller, Rua Mendes Júnior, essas ruas têm lojas incríveis, com produtos diferenciados e com qualidade. Principalmente para você que vende, por exemplo, a moda boutique. Essa loja aqui, que me atenderam bem, eu vou mostrar aqui o contatinho deles. E eles vendem a partir de 12 peças, e tem que ser duas... Duas por modelo. Duas por modelo. Isso já fica legal. Isso aqui é um pouquinho do que está chegando no Primavera Verão. Tem muito mais chegando. Eu vou deixar o contatinho aqui, ó. E o endereço na Rua Silva Teles, 197. Se você vem para o Brás, e não é discursão, vai ficar um dia no hotel, por exemplo, dá uma circulada por essas ruas, que você vai ver muita coisa boa, como essas que eu estou vendo aqui, gente. Sensacional, hein? Olha, eu gravei, gente, um trechinho da rua só, da Rua Silva Teles, dessa esquina aqui, até ali, e algumas lojas, acho que davam para mostrar, por exemplo, que não tinha um vidro assim, que fica o reflexo, né? Mas quando as vitrinhas mudarem, eu vou na Rua Miller, vou passar por outras ruas, se vocês quiserem. Então eu preciso saber de vocês. Vocês querem que eu grave mais nessas ruas que estão um pouquinho mais distantes ali dos shoppings grandes, Valtier, Valtier Popular, Canindé, do Shopping Porto, do VHT, essas lojas que são viradas para a rua, mas que são perto para você. É um pouquinho ali na frente, já está ali a Rua João Teodoro, não é longe. Lá na esquina, aqui na frente, já está a Rua João Teodoro, então, andou um pouquinho, você já encontra. Então, se vocês quiserem, eu volto para gravar mais, eu quero ver no comentário. Pode escrever aí. Fernando, volta a gravar, volta a gravar nas lojas. Aí eu volto para gravar, pode escrever aí. Pode gravar, volta a gravar, fique à vontade. Aí eu volto aqui para a rua, para essa rua, para a Rua Miller, para a Rua Casimiro. São essas ruas que tem muitas lojas como essas daqui que vocês estão vendo, que tem desde a moda boutique, tem a moda casual também. Tranquilo? Tranquilo. Só quero agradecer a todos que ficaram no vídeo até agora, deixaram a curtida. Obrigado pelo comentário carinhoso, um grande abraço e até a próxima, gente. Tchau.